Como é que faz? Como é que a gente começa? Fazendo mijo de égua Tamo junto galera Canal Botar um leitinho Também tem que chacoalhar Né? Aí, oi Agora ficou bom, né? Depois de uma chacoalhada A gente põe o leitinho Ó E esse aqui é dos bão É de vaca irlandesa Voltar aí pra cá Vamos acabar de rodar aqui nosso mijo de égua Sem bater o negócio no copo Pronto Pega um papel aqui pra gente enxugar a colher Canal Clodestino Tcherny Mais uma novelinha pra macho, pra vocês Tamo junto aqui, diretamente aqui da A3, né? Parado num lugar aqui ruim pra caramba Ontem dirigimos, 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 dirigimos Correu, correu, correu Nadou, nadou, nadou E como sempre Como sempre Morremos aí na praia, né? Não deu pra chegar lá no cliente E qual que é a bola? Vamos cantar a bola aí pra vocês O que que tá pegando São 7 horas e 26 minutos, né? Já era pra mim estar lá, já Aí eu pergunto Lá onde? Aí vocês perguntam Lá onde? Aí eu também me pergunto Mas lá onde? Não tem endereço aqui no papel Eles não colocaram endereço Vem lá da Itália isso aqui Santo Anselmo A fornace de Santo Anselmo S.C.P.A. Anselmo Anselmo, Anselmo Loreja, Padova Itali Italia Documento de transporte Isso aqui é as notinhas lá da Itália E Mostrar outra coisa pra vocês aqui Interessante Pra vocês verem Pra vocês terem ideia Deixa eu colocar A touquinha aqui Onde a gente tá parado Entra aí e toca Pelo menos esquenta Esquenta a zureia Eu vou ligar o motor aí Já dei a controlada já Já tem 12 horas e 20 minutos Que a gente tá parado aqui Mijo de água já tá feito Vamos lá fora lá Pra vocês verem que interessante Parado na beirada da estrada aqui Esses negócios aqui Os caras cortam a lona Pra ver o que tem dentro A gente cai de lá A gente cai de lá Olha aí Olha aí E ontem quando eu cheguei Cheguei moído aqui, né Parei pra Coloquei em cima da calçada aqui Pra Como a gente para sempre Pra tirar da Da estrada lá, né E mesmo eu parar De jeito aqui Chacoalhei a noite toda, né E eu esqueci de De abrir a porta, né Geralmente deixar a porta aberta Olha o que os caboclo faz Olha aí, ó Olha aí, ó E não tava não Carreta já tá velha Já toda surrada Já, né Mas Foda desses lugares assim É isso aí, ó Isso é um monte de baú de lona, né Os fela da puta Vem de abrir o caralho da porta lá atrás E olhar logo Não, porque tá sem cadeado Tá sem nada, né Não, os caras vai lá E mete a faca E corta a lona Dá uma olhadinha Pra ver que tipo de pallet tem dentro, né É roubo? Isso não é roubo, né Que não tem roubo de carga Que tem furto, né O cara vai lá E tira duas caixas E leva embora Duas caixas Depende do que Ou bebida, né Porque se for outra coisa Eles nem mexem, não Pode ser qualquer outra coisa Que eles largam lá Geralmente aí é É a negada E esses molecada aí Até acabou com o barbudo Véio também, né Ai, ruim demais da conta Que sai por aí Procurando bebida, né Bebida alcoólica Aí faz essa bosta aí Dos dois lados, hein Não só do lado, hein Bom Vamos lá começar o dia Sete e meia Vamos chegar lá oito horas Meia horinha daqui até lá, né Tá perto então Dá uma rézinha aqui pra gente Vamos pegar a placa aqui de De informação Comigo aqui na Inglaterra Aconteceu Essa é a segunda vez, né Assim, que aqui eles não mexeram em nada Só cortou a lona, né Então Diesel comigo aqui Nunca aconteceu Porque Mais ou menos Os seus lugares Que é bom não parar, né O cara ali já Já jogou pro lado de lá, ó Vambora Vamos começar o trabalho Tinha acontecido uma vez Comigo lá em Tilbury Que ali é uma área De merda mesmo, né Ruim pra caramba ali Ali é bem ruim mesmo, né E é colado em Londres Ali na periferia de Londres Ali é malandragem Toma conta, né E Eu tinha apenas carregado Um container lá da No porto Pra levar pro Lidl Supermercado E eu tinha achado Um localzinho lá Um localzinho lá Pra estacionar, né Bem ali socado No meio do mato lá, né E eu parava ali direto, né Porque tinha A conta certinha do caminhão Ninguém ia lá, né E era bem tranquilo Eu fiz vídeo lá também Lá, gravei lá Tinha uma que até o barco Passando assim, ó Uns cavalos do lado Eu comecei a parar sempre ali Mas eu parava sempre Com um container vazio Não parava com ele carregado E teve um dia Que aconteceu de eu lá Carregar De tardezinha E não tinha mais horário, né Aí eu peguei e falei assim Ó, vou puxar pra lá, né Puxei lá pro Mocó Lá, né Lá pro Cafofo Ah Pode ter feito Na que eu acordei de manhã O container tava aberto A sorte que eu tive Mas que ali foi sorte pra caramba É que Eu tava carregado Como era Mercadoria pra supermercado Então é bem misto, né E Tinha uns pallets De whisky Vinho, whisky Vodka Tudo aqui atrás aqui, né Bem aqui no fundo E lá na frente Lá na porta No caso, digamos Lá atrás Lá onde tem as portas Tinha uns pallets de café Daqueles bem altos mesmo Que vai até lá em cima, né De café E não dava pra ver O que tava no fundo Né Ou seja Na frente do container Então assim Eles abriram Tentar subir Viram que era café O cara acha que até que Não é que tentou subir no pallet Ele escorregou ali Um monte de café em volta Ali no chão ali, né Mas não deu pra ver O que tava lá no fundo Né Então aí Caiu lá As caixas de café lá Mais ou menos lá E encostaram na porta lá E foram embora Aí no dia de manhã Tá lá Catando os cafés no chão lá Arrumando o pátio lá em cima Pra ir lá pro cliente Essa foi a única vez Que aconteceu aqui Desmexendo a carga mesmo E agora E cortaram a lona É brabo, é brabo Dezessete milhas Daqui até lá Eu fiquei aqui até agora Esperando Porque não sabia Pra que lado Que tinha que ir, né Não tinha nem ideia Pra que banda que era Que eles me deram Um postcode Que me dava lá embaixo Lá perto do mar O nome da rua Dá aqui em cima Aqui O nome da loja Dá lá no país de Gales O não sei o que lá O referimento Não sei o que lá Dá lá em Mitcham Lá dentro de Londres Eu falei assim Porra Que porra de endereço É essa aqui Tinha nada a ver Uma coisa com a outra, né Aí um colega aí De empresa aí, né Big Jim Cara desse tamanho aqui, né Ele pegou Me ligou E explicou E eu procurando loja, né Geralmente Esses palos de tijolo Assim Vai pras lojas, né Ele não, não, não Não é loja não É uma obra mesmo Você vai dentro de uma obra Eu, ah Agora tá explicado Agora tá explicado Vamos lá ver onde quer Deve ser por aqui, né Rotatória devagarzinho Pra não jogar os tijolos no chão Uma milha e noventa e oito Lá em cima chovendo Lá em cima não Bem aqui atrás tá chovendo E aqui ó o sol que tá Não tem nem uma nuvenzinha No céu de cá, ó Inglaterra é foda mesmo, né Ele tá azulzinho ali, ó E de lá tá nuviado De lá não Pra trás aqui, né E aí E aí E aí E aí Bom, o rapaz no telefone falou Pra seguir essa estrada Até sair nas rotatórias Passou a rotatória A gente tem o Shell E o E o Acho que é Haverst É um bar, né Alguns metros pra frente É a esquerda, né Holand's Castle E aí E aí E aí E aí E aí E aí Massa Crutela Forest Gate Legal essas casas assim Acho massa Tudo nas pedras As pedrinhas pequenininhas Acho top pra caramba Ah bom, tá aí as ruas rotatórias E aqui tem a restrição Em 7 toneladas e meia Era pra você ter passado, né Harvester Tá aqui Shell tá aqui Montag Green Acho que é aqui, ó Bella Way Vai ser aí mesmo Só que eu tomei na dúvida aqui Se vai caber, gente Ali direitinho Pegar um pedaço da calçada aqui Não vai virar lá não Deixa eu ver aqui no telefone Acho que é porque eu lembro desse nome ali Montag Green Tá ali Bella Way Lee Tá ali É aqui mesmo Bom, os caras pediu pra desamarrar Já desamarrei tudo aí, ó O interessante vai ser pra sair daqui, né Porque pra entrar Foi fácil, mas Pra sair Vai ser aquela, né Acho que eu tenho que jogar o cavalo lá, ó Pra me jogar a bunda ali Porque ali pra cima não tem jeito de virar Lá pra baixo nem menos E obviamente A bunda dela tá pra cá, né Então eu teria que jogar pra lá Esse aqui vai ser o massa, né Isso aqui afunda, ó Aí, Mek, aí, ó Bateu a roda aqui afunda, né Interessante, interessante Aí, só de pegar a beiradinha ali Como é que ficou a roda aí, já Aí Então se deixar as duas A tração cai dentro dessa lama aí Ele fica aí, ele não sai mesmo Aí ele trava O que que eu vou fazer? Tô aqui, né Esperando eles virem descarregar E tô estudando aqui já, né Puxar ela lá pra fora Subir com ela lá Lá em cima, lá, né E tentar quebrar todinho No modo que a bunda vai virar Pro lado de lá, né Vai subir pra lá É o único jeito Bom Vai ficar bom Vamos esperar aí A boa vontade Esse povo veio pra vir descarregar E agorinha a gente Deveria ser aquele couro lá Ele já vem encheu Só que eu tava ali na Ali na Na ruinha Ali, né Esperando ali Ele é, você tem que entrar lá pra dentro Lá Eu falei, se você não vier aqui Falar o que que eu tenho que fazer Eu não vou adivinhar não, meu brother Ah, mas de costume De costume Não tem costume não, rapaz O cara quando vem a primeira vez Vocês tem que indicar Aqui como é que funciona Não, não Entra lá Fazendo a favor Agora sim Agora a gente tá falando A mesma língua Isso não construiu em casa Levantar em casa Você pode ficar contelado Aí agora Aí vai vir descarregar agora Agora é a hora, né E o O bostão lá Que que ele fez Ele descarregou aqui E sumiu, né Não assinou o papel Nem porra nenhuma Que agora eu quero ver Pra sair daqui de dentro Agora, né Vamos ver se vai dar certo Aqui do jeito que eu pensei Porque é a única, né De outro modo Eu não sei não Tem uma Ok, lau Opa Lá se é de quinha lá Aí sim Foi lá onde eu queria Foi perfeito Onde eu queria Que ele saísse Agora tem que ver Lá com Cadê o papo A nota Pra ver se o outro Lá da porta Ele assina aqui, né Porque O cara começou a espirocar Igual o doido Não quer trabalhar Vai embora pra casa Caralho Deixa eu apertar o guardinho Aqui pra ver se ele Se ele assina o papel Bom, papel assinado Vamos sair Agora sim A gente pode falar Que a operação Foi concluída Com sucesso Já passaram aí Mais uma carga Pra gente Né Ali na Em Bina A gente vai carregar Lá Pra Wokingham Que é ali do lado Também, né Coladinho No outro São 10 horas E 15 minutos Temperatura aí 13 graus Tá esquentando Saiu um solzinho Já ficou meio Nublar de novo Sem jeito Não Agora vamos lá Buscar mais essa carga Pra mais um cliente Só as plaquinhas Indicando aí Que As ruas Não é A data aí Pra Pra caminhão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom galera, curtiu? Como sempre, já deixa aquele like Vídeo só de relax Estradinha cheia de... Eita Cheia de ondulações 81 milhas, está indicando Que eu tenho que descer pra Esquipar a porta, depois pegar subindo Pelo lado de lá Deve ser isso aí Beijo na bunda, até a próxima E fuma! Tchau! 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 Obrigado.